Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui pra testar alguns decks que vamos tentar fazer, né? Vamos tentar criar alguns decks aqui com esta nova carta que apareceu pra mim pra gente comprar. Já vamos gastar 150 gemas aqui nos Goblins, só que a gente não vai ter dinheiro pra upar ela, tá galera? A gente acha que a gente vai conseguir upar bem pouco ele. Cadê ele? Cadê? 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 Cadê ele, mano? Cadê você? Aqui. Vamos upar ele bem pouco, tá? Porque não tem muito dinheiro. Tô mais pobre que... Putz. Tá, eu acho que eu vou deixar ele aqui mesmo, não vou gastar muito não. Vamos fazer alguns decks aqui e eu já volto. Bom galera, estamos aqui com o primeiro deck que vamos tentar utilizar, que é um deck de lava round, tá? Um deck um pouco aéreo. Então estamos com esta composição aqui. Então vamos aqui, galera, no desafio clássico de testar o nosso to-deck, que provavelmente não vai dar muito bom. Mas enfim, né? Porque foi um deck que eu criei, um deck bem merda, por sinal. Não sei se vai dar bom. Vamos testar um deck aéreo e um deck solo, tá? Eu vi, eu vi que o Didi comentou que o lava round com... Ah, meu Deus do céu. Spark não, velho. Tá, vamos jogar um bebê dragão aqui. Não, 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 bebê dragão. Não passa não, filho. Nossa senhora, esse bebê dragão é muito rápido, bicho. Tá, vamos fazer o seguinte, então, vou jogar arqueira aqui, vou jogar o zap aqui. E aí a gente vai perder a nossa torre. Muito bom, velho. Muito bom, começamos bem demais. Vamos jogar aqui esse goblin do dardo aqui atrás, ó. Vamos jogar ele aqui atrás, vamos ver qual que é a da parada. Vamos ver se ele dá dano. Tá, não deu muito dano não, mas enfim. E o lava round tá batendo ali, mano. Ele falou, vou deixar o lava round bater ali, ó. Tô de boas. Tô de boas. Vamos lá. Beleza, a gente deu dano nas duas torres. Foi ruim? Foi, mas ainda tá bom. Vamos continuar aqui que... Eu acho que vai dar bom. Nossa senhora, de novo esse Spark, velho. Meu Deus, cara, chato. As arqueiras aqui. Vamos jogar um zap. E o mega servo aqui. Beleza, não. A missão é não deixar a desgraça do Spark bater. Tá, que o Spark é bem chato. Vamos fazer o que agora? Quero jogar. Quero jogar minha fornalha. Vou jogar minha fornalha aqui, ó. E aí, amigão, o que você vai fazer? Bárbaro de Elite, mas é claro. Muito bem. Vamos jogar aqui, ó. O Goblin. Nossa, o cara jogou. Oxi, mano. Que cara maluco, velho. Caraca. Isso é o desespero, meus amigos. O desespero bate no ser humano e ele fica como? Boladão. Vamos botar mais uma aqui, ó. Só pra encher o saco dele. Aí a gente vai pôr. Putz, barulho de Elite ali. Fudeu, 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 fudeu. Ah, já era levador. Puta que pariu. Tá, beleza. Nossa senhora, esqueci do Spark ali do outro lado. Tá, beleza. Tá, calma aí que vai. Calma aí que dá bom ainda, galera. Calma, confia, confia. Confia, moleque. Confia, moleque. Vai, 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 vai. Não, mano. Meu Deus do céu, meu. Não, mano. 130 de vida, caraca, mano. Era um, era um, não, não ia dar. Se eu jogasse zap também não ia. Nossa, velho, 130. Esse deck não é ruim não, viu, galera. Eu acho que se minha carta tivesse um pouco melhor. Eu acho que a gente conseguiria ter levado, viu. Agora a gente vai testar um deck solo. Bom, galera, então esse é o deck solo, tá. Gigante com, é, gigante com cemitério e o Goblin do Dardo. Vamos ver se vai dar bom. Também não sei se vai dar bom, mas enfim. Vamos lá, né, amigão. Ai, ai. Seja que Jesus quiser e abençoar nós nessa daqui. Ó, pegamos um level 8. A vantagem é toda nossa, né. Se a gente perder vai ficar bem feio, mano. Nossa, o cara veio na agressiva, ouça. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. Ele podia dar um, sei lá, ou um... Alguma outra coisa, ou... Não sei, cara. O Goblin do Dardo não foi uma das... Nossa, o cara gastou uma bola de fogo. Meu Deus, cara. Ah, sua torre vai cair agora, né, amigão. Você gastou uma bola de fogo no Goblin tosco, mano. Porra. Aí não, né, parceiro. Aí não, né. Aí não, né, amigão. Aí você também... Pô, você pegou pesado, hein. Pô, se quer entregar o jogo, já sai da partida. Então, pô, sacanagem. Tá, vamos jogar a Fornalha aqui, porque a Fornalha já vai dar conta do... Da horda dele. Beleza. Mini P.E.K.K.A. Joga o Exército dos Queridos aqui. Beleza. Vamos ver o que ele vai jogar ali agora. A princípio, nada. Jogou um... Beleza. Vamos jogar de novo. Ele vai jogar o Corridor de novo. Ué, não jogou o Corridor? Nossa, ele é bem fraquinho, cara. Eu não sei se é porque o meu tá nível baixo, mas ele é bem fraco, tá ligado? Vou jogar um Mega Servo aqui em cima. Beleza. Não tem problema não. Deixa ele dar o dano, velho. Deixa ele ser feliz ali, porque agora no Contra-Ataque também, meu amigo, você vai tomar PT. Ó, a gente já joga ali. Vou jogar aqui. E aí eu quero ver onde que ele... Ih, caramba. Vamos usar pra aqui. Beleza. Vamos dar PT ali ainda, hein? Vamos dar... Vamos... Não, não vai dar ainda. Quase deu PT. Beleza. Vamos jogar os... O Goblin do Dard dá uma boa carta pra defender... É... Horda de Servos, mano. Eu achei ele muito bom pra defender Horda de Servos. Sério mesmo, muito bom mesmo. Vamos jogar aqui, ó. Provavelmente ele vai jogar uma bola de fogo ali. Ó, ele atira de muito longe, mano. Ele podia ter um range... Já era, PT. Ele podia dar um... Podia ter um range do tamanho do... Como é que fala? Da princesa, mano. Eu acho que ele ia ficar bem melhor. Bem mais forte também. Gostei. Esse deck aqui eu achei melhor que o outro, viu? Foi, 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 foi bom. Foi bom. Bom, galera. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal se você é novo. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.